O que é o seu like? O que é que você gostou do vídeo? O comentário? Se você quer criticar a sua gestão, se inscreva no canal e ative o notificação. Então, se inscreva no canal e ative o sininho. Diretor de Serviço de Saúde do município de Armerané, reta a agressão físico com a família paciente positiva com a Covid-19. Estamos diretor, sem autorização, o seu centro integrado está em Greze, onde transfere paciente positivo com a Covid-19 com o isolamento e o tacitolo. Portavoz da Autoridade de Saúde do município de Armerané, Natalino Salsinha Atetem, e a parte lamenta ter o acto de família paciente com a Covid-19 ralo para o Diretor de Serviço de Saúde do município de Armerané. Estamos diretor de saúde para a família Sira. A gente declara que o pessoal do município de Armerané lamenta o atitude de família paciente. Devei insulto. No vacu. Amigo, Diretor, senhor Antônio de Deus Fátima, anessan acto de crime. Amigo, suba entidade irrelevante. Anessan, pente do município de Armerané, a tu toma de medidas, va acto de irané, a tu forte medidas de groso, va pessoal, devei, a lo agressão físico, a SORU, a minha Diretor de Serviço de Saúde do município de Armerané. Amigo, suba entidade, a tu processo autor, tu irlei, devei vigor, e a concessão, a RETE. Amigo, pessoal, saúde, lamenta o atitude, devei, anessan, acto de impedimento, va actividade, governunian, devei, por asnei, daudão, a laugela, prevenção, va transmissão, surto, COVID-19, e a município de Armerané. Acto de armerané, a saúne, devei, boicota, serviço, governunian. Vice-coronadora, Força-Tarefa, prevenção, no mitigação, surto, COVID-19, Odete da Silva Viega, Xateteng, caso, nebe, aconteça, em município de Armerané, tamba, família e paciente, la cooperadia, coparte, saúde, no la comprenda, canar, pessoal, saúde, siranian, ou de assegura, caso, positivo, iracné, tem que separar a sua família, no vírus, na bela da tutãn, Bahia Família, o Malarang. Amém, nós, relato na Bahia, centro integrado gestão, crise, o Unestado, autoridades competentes, que devemos, carregar, e, assuntos, não é, na Bahia, devemos desmotivar, e, tem que, profissionais, para tratar o serviço, e, tem que, tem que, tem que, tem que, serviço, linha frente, e, tem que, risco, não, para, COVID-19, e, nós, tratamos, ameaça, o público, o cidadão, assim, então, ainda nem, beleza, temos, problemas, ainda, onde, saída, toda, a sua, mora, a cidade, na Bahia, para o futuro. Enquanto, diretor, serviço, saúde, município, Armera, Antônio, de Deus, Fátima, clarifica, situação, não acontece, também, família, paciente, COVID-19, la simu, decisão, nebo, autoridade, saúde, município, Armera, simu, UCI, centro integrado, gestão, crise, onde, transfere, Fiziane Babu, Lampir Tudasilva, JMN.